Pescador 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 Deita o lanço com cautela Que a serei a cantabela Mas cautela, oh Pescador Mas cautela, oh Pescador Deita o lanço com cautela Que a serei a cantabela Mas cautela, oh Pescador Mas cautela, oh Pescador Não se arrede a riderela Perdido é reto em vela Só dovela, oh Pescador Só dovela, oh Pescador Pescador Pescador